E aí, gente! Aluminha! Olha! Espera aí, gente! Ele não pula não, né, vô? Olha que lindo! Lindo! Não dá pra ver não, por causa que... Tá de noite! Tá de noite, né, gente? Tá de noite! É um só! É um só! É um só! É um só! Aluminha! Ai, meu Deus, minha gente! Aluminha! Aluminha! Ali, ó! Ali! Que bonitinho! O canelto não tá pra ver não! Ali, meu Deus! Ali, minha gente! Eu não olhei a banana! Ó! Olhou pra cima! Aqui se chama Tenju ou é Tembu, vô? É Tembu, ó! É Tembu! É que a gente chama de Tembu! Olha que lindo! É o que tem! Tembu tá se mostrando em Charles! Foi! O que tem Charles, o vídeo que já tem, tá mostrando o Tembu lá na casa dele! Aqui também tem Tembu, Charles! O que tem Tembu, cobra! Tem Catim! Chega Catim aqui! Catim lá! É! Deixa o bichinho lá, bota! Deixa o bichinho lá! Tem Catim! Gente! Aqui no muro! Aí depois pinotou pra o pé de bananeira! Foi! Foi! Ele tava ali no muro, gente! Aí ele pinotou pro pé de bananeira! Deixa eu dar um pequeno prazer aqui! Aqui, gente! Aqui na chácara! Tem muita! Tem Quati! Tem Quati! Tem Cobra! Tem Raposa! Tem Jum! Cobra! Raposa! Ui! Muito morcego! Muito morcego! As vezes passa Com as rague aqui Passa! É! O que tem mais é Raposa de noite! Raposa! Capizala! Tem muito na vaide! Muita Capizala na vaide! Muita Capizala mesmo na vaide! É! Tem muito! A senhora que pegou o remédio! É, gente! A gente vai ficando por aqui! Deixa o seu like! Se inscreva no canal! Só pra um pequeno videozinho mesmo! Pra gente não ficar sem gravar vídeo! Que o que? Faz o que? Um bom tempo que a gente não tá gravando vídeo! Então, foi esse o vídeo! Espero que vocês deem gostar! Se você não gostou, deixa aí nos comentários! Tchau! E um beijo grande dia aí, Yasmin! E tchau! 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 É! Tchau!